Música 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 Vamos lá, Tupacapuronique, quem começou, certo? Atenção na votação Quem gostou das imãs do Yoh Gohram, Barulho e Mão pra Cima Música Quem gostou das imãs do Damien, Barulho e Mão pra Cima Música Yoh Gohram a Zero Quem terminou foi o Damien Bad Blue volta É isso? Vocês dois agora? Aqui no pink Ae, na rima você é maluque Tá me encarando, mas eu sei que a vida tá enxante Mas não é sério, maluco na resenha Vai ver pra caralho, mede vião Nem Maria da Penha Vem! De uma lua agora, essa rima não tá aqui Eu tô aqui, meu pai, meu pai Eu tô aqui no pioncente Hoje eu sou MC e você negra Bota ele, bota ele Bota ele, bota ele Bota ele Bota ele Bota ele Bota mano da foco Bota mano da foco Bota mano da coca Pai da mácisar Vai pra caralho Vai pra caralho Aí meu Manoela é infelizmente Na ASMR era a Aécio, foi tozinho no nariz Não vou deixar o ar, não vou desacionar Cê ficou sem pesadola, no rap vai concretizar Não chegamos, falar de coisa, já pode querer Cê tá aqui, ó lá lá, federacia Eu vou ficar chegando junto com o povo errado Porque já doou, mas eu vi que é bem mais tanto Federacia é o caralho, na batalha pode tá Não vou gastar numa rima que ninguém vai te pegar Fecha o meu mar, sai da minha frente Te mata agora, pode gravar isso aqui, mas tem o que é Eu sou uma razão que nasceu na sua morte Acaba hoje, nesse dia Mas mano, hoje, eu sou você Terceiro, 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 terceiro Terceiro, hein? É isso rapaziada Vamos lá, eu vou votar, tá ligado? Quem eu perdi a roga de vocês vai naquele pique Quem gostou das rimas do Madibu, barulho e mão pra cima Quem gostou das rimas da Chicana, barulho e mão pra cima Tá igual, vou pedir de novo Parando pra Chicana Parando pra Madibu Terceiro, 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 terceiro Terceiro, terceiro Terceiro Tó pra cá, ô Gohan Terceiro, 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 terceiro Geral levanta a mão, geral levanta a mão, os balas no vacino esquentir seu ladrão Geral levanta a mão, geral levanta a mão, os balas no vacino esquentir seu ladrão Uou, 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 uou Ei, cê bate em volta, manda, é bem mais fácil, porque cê tá ligado de um goleiro consagrado Por ser meu mano, na moral não me ausento, eu mudo meu flow, se hoje vai mais e eu te bato muito lento Demorou, 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 demorou Ele ia achar que tá batendo, achar que vai pro compilation Sai daqui e hoje, cê não vai ganhar playstation Uou, 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 uou Não vai ganhar playstation, só que não me ensina Pra ser meu mano, um dia hoje você alucina Essa aqui vai ganhar uma fonte mais clima Hoje o giuda troubled governo Ele dá jogo da vida Uou, 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 uou Quem se fudeu, na moral, porque cê tá ligado Já falei que o gol é de banco Aí meu mano, hoje é roleta russa Joga na minha mão e me chame de Rambo Rambo, aqui no kit Rambo é o cara, esse é o cara, The Kid Rambo, 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 Rambo Tem que ir na hora, só que você não estoura Tem que ir na cara, tem que ir na hora Só pra finalizar, faço rap globado, só para prosperar Até porque esse espírito é fraco, o cara tem que jogar pra caralho Então ele tinha casaco, ele manda casaco Ouve o gol na moral, que ele ensina Bota casaco e vira o casaco da sopia Oito zero zero dois Outro nove dois dois Já pia perdeu, então tente depois